Um jogo com recorde de público. A Fenômeno Azul fez bonito mais uma vez e levantou seu time. O clube do Remo e River se enfrentaram pela 12ª rodada do Brasileirão da Série C. O Leão Azul, dentro de casa, fez o seu papel. O jogo foi equilibrado, marcado por inúmeros cartões amarelos. O Leão começou ameaçador, mas somente no segundo tempo veio o tão esperado grito. A partida entre Remo e River foi um verdadeiro espetáculo, que teve como palco o majestoso Mangueirão. E na plateia, mais de 20 mil vozes. E o nome do jogo? Ele, João Vitor, que saiu da condição de coadjuvante para ator principal. Após a cobrança de escandeio de Eduardo Ramos, João Vitor subiu de cabeça e mandou para o fundo da rede do River. Remo, 1 a 0. Esse foi o primeiro gol do atacante com o time principal do Leão. Cara, uma felicidade muito grande, né? É meu primeiro gol pelo Clube do Remo. E eu creio que é o primeiro de muitos, né? A gente vem trabalhando firme para estar do nosso melhor e colocar o Clube do Remo hoje merece, que é no topo do campeonato brasileiro. Série A, Série B, é isso que a gente vem lutando. Eu acho que é uma troca, né? Que está existindo de respeito com tudo que está acontecendo aqui dentro do Remo. A próxima batalha será contra a equipe do Botafogo da Paraíba no dia 13 de agosto.